O que aconteceu? O que aconteceu com o Beco, que ó, você vai saber hoje, antes do Fantástico, Iris. É, Nelson Rubens, e tem várias bombas da Fazenda, viu? O Pedro caiu no choro ao encontrar o pai, Leonardo. Veja também, é imperdível, Dani Carlos beijando outra mulher. E o Carlinhos na balada com quem? O plantão da fofoca informa. Tô falando. E o Roberto Zuzzo, ele conversa que está com ciúme do seu sucessor no Aprendiz. Confira. Ela deu aquela recalchutada no corpão pra arrumar um novo bemê. Pode? Confira. E não é a mãe do Carlinhos, não. É que o TV Fama mostra o reencontro emocionado do Pedro da Fazenda com seu pai, o cantor Leonardo. Leonardo, é só conferir. Vamos falar de carnaval, gente. A mulher que lê vira madrinha de escola de samba. Agora, será que ela vai deixar a mangueira de Ivo Meirelles? Dá uma olhada. Continue aí, gente, que eu tenho só um minuto pra falar. Mas o Juarez, ele vai te dar cinco minutos pra você pegar o telefone e ligar pra gente. Porque uma surpresa eu vou contar. Pode falar. Deve? 360 reais de desconto agora, pra quem pegar o telefone e ligar pra gente. A outra surpresa eu vou me segurar pra não contar. Vai que eu faço sem querer. Não pode falar ainda, ainda não. Olha, 360 reais de desconto nós vamos dar pra você agora, presente da Tecnomania. E não vou deixar você pôr a mão no bolso também pra nada, porque não precisa. Não tem entrada. Eu nem quero que você dê entrada. Eu quero que você tenha a sua Tecpix, a filmadora mais vendida do Brasil. E nós vamos derrubar esse preço agora. Vamos derrubar agora. Parcela de 69,90 tá aí no seu vídeo, porque é o preço normal. Joga essa parcela fora, você liga agora e ela cai pra... 39,90. Só 39,90. Pega esse telefone e liga pra gente. Praticamente a metá de cinco minutos. Esse desconto vai embora. As linhas vão congestionar, porque o Brasil inteiro liga querendo esse descontar. E liga à vontade, que a ligação é de graça de qualquer lugar do Brasil. 0,800... 7777 mil. E você vai ter sete equipamentos de uma vez. Olha que legal. Filmadora, câmera digital com até 12 megapixels, gravador, webcam, pendrive, MP3 pra ouvir músicas, MP4 pra baixar vídeos da internet. E vai completa com fones de ouvido, tem controle remoto e mais uma porção de acessórios. Ó, 360 reais de desconto, você já ganhou. Zero de entrada. E eu vou te dar mais um presente. Mas é surpresa, você tem que ligar agora. 0,800... 7777 mil. Ok, ok. Volta para amanhã. Uma mulher que estava na fazenda vai casar. Quem será Iris? Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.